Worship, algo que muito tem se ouvido falar no meio cristão nos últimos anos e que com certeza você também já deve ter ouvido falar. Mas afinal de contas, o que é, como surgiu e por que faz tanto sucesso, a gente vai ver isso nesse vídeo. Bom, pra começar a palavra Worship significa adoração, uma palavra que vem do inglês e como aqui no Brasil as palavras americanizadas chamam mais atenção, passou-se então a usar o termo Worship para se referir a louvores de adoração, daí o termo Worship Music. Mas esse que se tornou um estilo musical dentro da música gospel possui algumas características que dá ali a identidade do estilo. Bom, na grande maioria nós encontramos ali na estrutura de músicas Worship letras de músicas que não são muito complexas e com refrões curtos e repetitivos de fácil aprendizagem. Às vezes com orações cantadas e improvisações e um espaçamento ali da música, tudo isso acompanhado dos famosos pads, né, que é um som constante durante toda a música ali acompanhado de um piano e isso é quase que lei, né, se não tiver pad não é Worship. Tem um negócio no fundo assim. Ah, eu posso ver isso aqui, ó, normalmente onde a gente vai a gente coloca um padzinho, tá aqui rolando, pra deixar no clima, isso é só ativou umas pederetas. E também acompanhado de uma guitarra ali com efeitos de reverb e delay que dão toda uma ambiência na música. E por se tratar em sua maioria de letras repetitivas, raramente essas músicas possuem mais de quatro acordes. Mas olha só, esse estilo musical não é tão novo assim, né, há algum tempo atrás saiu um vídeo aqui no canal sobre o cantor Lucas Souza, que fazia grande sucesso ali no início dos anos 2000 e que tinha algumas canções com essas características. Mas foi mais ou menos ali a partir de 2015 que esse estilo musical cresceu bastante, principalmente entre os jovens, alcançando ali um nicho fora de igrejas de reformas neopentecostais, pentecostais também e pessoas até fora da igreja. Um fato curioso é que entre os músicos criou-se ali uma rixa, né, pelo fato do Worship ser um estilo musical muito fácil de ser tocado, né, e às vezes até cansativo, sem muita dificuldade ali ou alterações na melodia. E esse também é um dos motivos do sucesso do gênero, né, são músicas fáceis de se aprender, difícil de se esquecer e com o objetivo de causar emoção, né, e que fala muito sobre o amor de Deus para com a pessoa. Não, só, só menino, só os dois. Vai, 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 não, 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 só, 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 vai, segura, força, inúmero, igual a bolança, vai, não, deixa, vai, meu Deus, vai. Alguns grupos conhecidos por esse estilo são Hillsong Worship, House Fires, Vertical Worship, e aqui no Brasil temos também Banda Morada, Casa Worship, entre outros que você pode dar uma pesquisada aí depois. Bom, o fato é que estamos vivenciando uma geração cristã moderna, né, onde igrejas possuem luzes ambientes com efeitos ali de fumaça, aquelas paredes em tons escuros, né, cantores que influenciam seus ouvintes através de músicas e estilo até mesmo de se vestir, e isso causa espanto ali em uma geração mais veterana, até mesmo uma rejeição, podemos dizer assim, dessa nova onda. Mas se você, você faz parte aí dessa nova geração de igreja moderna, você curte as canções ou chips de atualmente, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o que você acha aí de tudo isso. E mais uma coisa, se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não for inscrito, deixe aquele like pra me ajudar, deixe o seu joinha aí e fique à vontade também pra seguir as redes sociais aqui deste canal. Até o próximo vídeo, abraços e tchau!